Nós fomos acionados via central de regulação, que tinha um capotamento nas proximidades da PR-369, próximo do trópico de Capricórnio, que a vítima estava inconsciente, segundo informação passada para a central de regulação. Qual o estado de saúde do condutor? Ele gera alguns cuidados, foi uma cinemática muito grave, o capotamento que a gente viu ali desde onde ele saiu e onde ele parou. Vocês vão ver pelas imagens, ele tem uma laceração importante no braço esquerdo, foi contida as hemorragias pela equipe no local, mais algumas escoriações e uns traumas importantes de tórax. Foi contido ali no local pelo doutor Fernando e encaminhado ali para um par. Qual a idade da vítima? O paciente tem aproximadamente 60 anos, a gente não conseguiu achar a identificação dele no local. Depois, acho que chegam familiares ali que conseguiu passar para o pessoal da polícia e do corpo de bombeiros. Trinta e oito!